No próximo dia 29 de setembro, o PSD vai disputar novas eleições autárquicas. O Partido Social Democrata apresenta-se a estas eleições com um património político de 39 anos de combate pela afirmação do poder local. Somos a força política que elegeu nas últimas autárquicas o maior número de presidências de câmaras e de juntas de freguesia. Mas nem sempre foi assim. Antes do 25 de abril, as autarquias eram num só de nome. Francisco Sá Carneiro, defensor do poder local, punha o dedo na ferida. As autarquias eram num só de nome, pois nada decidiam sem o acordo do governo, que tudo resolvia sem curar das aspirações, dos interesses e das opiniões locais. Nos primeiros anos da democracia, a consolidação do poder local era uma preocupação constante para Francisco Sá Carneiro. O governo começou a agir e esperamos que reforce a sua autoridade democrática. É, no entanto, indispensável que faça também progressos no campo da concertação entre o todo nacional. Hoje, em que grande parte dos desígnios de Sá Carneiro estão já cumpridos, aproveitemos para refletir nas suas máximas que, ao fim de quase 40 anos, se mantêm tão atuais. Democracia tem de ser política, económica e social. Mas o povo realizou também, plenamente, que sem a democracia política é impossível construir a democracia económica e social. Qualquer democracia pressupõe a hegemonia de um poder civil. Em democracia, aquilo que o povo quiser, o povo o terá. No próximo dia 29 de setembro, o PSD vai merecer novamente a confiança dos portugueses. Que os ideais de Francisco Sá Carneiro estejam sempre bem presentes no nosso dia-a-dia e consigamos, todos juntos, continuar a construir um Portugal melhor. Autárquicas 2013. Sempre por Portugal.